Por meio de atendimentos especializados a gestores e técnicos educacionais dos municípios maranhenses, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação traz ao Maranhão o escritório do FNDE. O objetivo é tirar dúvidas sobre o sistema de gestão e de prestação de contas e também de outros projetos do Fundo Nacional. Quando você vai repassar recursos, alguns municípios não conseguem receber dinheiro por conta de pendências. O escritório é resolutivo. Ele tem o objetivo de que o município possa inserir documento, receber sem resolver o problema aqui mesmo. Inclusive eu trago diretores para o escritório, pessoas que têm competência para decidir. Um evento destinado a prefeitos, secretários municipais e gestores de educação como uma iniciativa que faz parte da política de suporte aos municípios que o governo vem colocando em prática por meio de parcerias com as prefeituras para melhorar a qualidade de vida da população maranhense. É um esforço que nos custará só em obras 600 milhões de reais. É o maior programa de obras da educação da história do Maranhão. Um momento importante de discussão e de alinhamento dos programas e dos projetos do governo federal de forma colaborativa com os estados e municípios, eixo esse que faz parte do regime de colaboração colocado pelo plano nacional de educação, pelo plano estadual e pelos planos municipais. O desenvolvimento da educação é uma das metas do governo do estado como a implantação de projetos como a Escola Digna, que vai substituir casas de taipa por estruturas de alvenaria. A educação é um tema estratégico para o governador Flávio Dino, são ações muito importantes na educação de ensino tecnológico, no ensino de tempo integral, enfim, no Escola Digna, enfim, um conjunto de ações no programa de combate ao analfabetismo do nosso estado, são muitas ações que já estão estruturadas e em curso. Nós estamos investindo muito na educação, desde o primeiro dia do nosso mandato, valorizando os professores, concedemos aumento, progressões, estamos agora investindo em obras, desde a reforma das escolas, que nós vamos concluir até o início do próximo ano letivo, em fevereiro de 2016, nós teremos 100 escolas reformadas e estamos começando as obras das escolas novas e precisamos que haja uma parceria intensa com o governo federal, portanto, essa é a primeira importância do evento, na medida que o FNDE é o instrumento principal de financiamento de políticas educacionais no Brasil e parceria com os municípios.